Sou o Guedes da família Zaca, eu vou fazer para vocês uma salada muito gostosa. Eu estou acostumado a fazer sempre em casa aqui. O que eu vou usar para essa salada? Vou usar repolho, que eu vou cortar para vocês, já vão ver daqui a pouco. Vou usar um tomate, parmesão, que eu vou ralar, uma maçã e um teco de cenoura, ou meia cenoura. Tá bom? Vamos lá? Vou começar ralando essa cenoura aqui. Já estão limpas, então eu vou ralar aqui. O que é importante, já lavei a cenoura, viu? Tá bom essa quantidade de cenoura. Tomate aqui. Tomate aqui, vou colocando tomate, repolho, que eu não uso aqui, para depois fazer um caldo, entendeu? Cortar o tomate, pode ser grosseiramente assim. Não tem que ser tudo certinho, uniforme, não. Vou colocar aqui no bol. Bol não, eu gosto de falar numa vasilha. Deixe aqui. Deixe aqui. Agora as folhas de repolho, já tirei aquela parte grossa. Aquele talo que eu não gosto de usar. E aí eu venho para essa parte aqui. E aí eu venho para essa parte aqui. Já que está, isso aqui eu não vou desperdiçar, não. Vamos fazer tudo. Vamos deixar do lado aqui. Agora a maçã. Pronto. Agora eu vou ralar. Parmesão aqui, como eu falei. Esse ralador aqui. Faz umas ralas, umas raspas bem grossas. Agora eu vou separar aqui. E eu tenho também três ovos cozidos. Vou cortar. Vou tirar a gema aqui. O vídeo. E aí E agora eu vou cortar E colocar na salada Eu estou colocando 3 ovos Na quantidade que eu estou fazendo aqui Aqui é uma salada para 2 Para eu e para a Marie Mas se você estiver sozinho Faça menos Ou tiver mais gente Faça a quantidade maior também Aqui vem para cá Vou reservar Agora aqui o que eu vou fazer Vou moer bem assim É melhor um garfo Aqui ó E aqui eu tenho Um potinho De iogurte desnatado Integral aliás 170 gramas O que eu vou colocar aqui Uma colherinha assim pequena De alho em pó Colocar um pouco de páprica picante Mas esse é a gosto Põe o tempero que vocês queiram Eu gosto de colocar um pouco De limão e pepper também Sal Aí o sal Depois você corrige Sempre é bom para o menos E se faltar Você corrige depois Deixa eu ver nesse molho Como é que está de sal No molho está bom Mas possivelmente na salada Eu não tenho que colocar mais Agora eu vou colocar a salada aqui E coloco Esse molho todo E vamos Misturar tudo isso aqui Normalmente tem o cheiro verde Coloco um pouquinho aí Só que hoje eu não tenho Vou colocar um pouco de azeite E a ginomoto Com azeite pouca coisa Não é muito não Porque Já tem o molho Agora eu vou empratar Para vocês verem E já vou colocar Que já vai para a mesa aqui Nós já vamos jantar Não é bem É Fome né Vou experimentar aqui Já falo se ficou bom Mas com certeza ficou Excelente Pessoal Façam aí A minha ficou muito boa A de vocês Com certeza Vai ficar melhor ainda Aproveita aí pessoal Quem não é inscrito Se inscreve no canal Dá um like Ative o sininho Compartilhe o vídeo Falou Valeu Com o alрос E aí E aí E aí E aí